Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vamos ver o mínimo que você precisa saber sobre widgets na Unreal Engine. Na Unreal, as widgets são usadas para criar coisas relacionadas à interface do usuário, como apresentar informações na tela, todo tipo de menus e inventários, mas também podem ser usados para criar minigames, jump scares e muito mais. Aqui na Unreal, elas são um sistema próprio que une a interface gráfica com um blueprint para dar ao desenvolvedor o máximo de liberdade criativa. Nosso objetivo aqui é dar a base necessária para que você entenda melhor os muitos tutoriais pela internet que usam widgets e que seja uma base sólida para você começar a criar os seus próprios menus, barras de vida e por aí vai. Esse vídeo faz parte de um curso completo que está sendo desenvolvido no meu Apoia-se, lá você baixa um projeto Unreal com blueprints comentadas e modelos 3D para auxiliar no seu aprendizado. Clique na descrição e mais informações no final do vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vai querer fazer vai ser criar a nossa própria widget. Para isso, a gente clica com o botão direito na pasta onde a gente quer que ela fique armazenada. Vamos aqui em User Interface, vamos procurar por Widget Blueprints, vamos selecionar esse User Widget. Vamos dar um nome para ela, eu vou colocar aqui um teste, underscore, UI e vamos abrir. Se você estiver seguindo o meu curso sequencialmente, você vai ver que essa aqui é uma tela completamente nova, mas mesmo que você já tenha visto outros tutoriais por aí, vale a pena ver algumas coisas básicas aqui da organização dessa tela para poder ficar mais fácil da gente se achar. Bem, na interface da widget, nós temos duas grandes áreas separadas. Uma é essa área aqui, onde a gente tem uma interface gráfica, que está marcada aqui com esse botão Designer, e a outra área que é onde a gente faz a programação, que é muito mais fácil de reconhecer para quem já está acostumado a lidar com blueprints, porque é exatamente uma tela do Event Graph, onde a gente vai fazer efetivamente a programação dessa widget. Nós vamos começar aqui na aba Designer, vendo algumas coisas interessantes. Primeiro, aqui nós temos o Canvas, aqui uma tela onde a gente vai ver como a nossa widget está ficando e como ela vai aparecer para o usuário. Aqui na esquerda, nós temos a paleta, Palette, que tem uma lista gigantesca aí de componentes que a gente pode usar para poder criar a nossa interface gráfica aí, como botões, imagens, sliders, texto, enfim, uma grande quantidade de opções diferentes aí. Outra coisa importante aqui embaixo, a gente pode ver o tamanho, a resolução da tela que está sendo usada para poder mostrar para a gente o posicionamento das coisas. Porque se a gente muda a razão de aspecto da tela, a posição onde está o menu, o botão, essas coisas podem mudar, e isso altera a experiência que o usuário vai ter usando a widget que você está criando. Então é importante levar isso em consideração. Para adicionar elementos dentro da nossa widget, tudo o que a gente precisa fazer é procurar um elemento aqui na Pilot, eu vou abrir aqui a aba Comum, que são os mais comuns, e vou jogar aqui dentro um botão, por exemplo. Agora digamos que eu queira colocar uma imagem aqui dentro, ele colocou a imagem aqui submetida ao botão. Se eu tentar colocar a imagem separada, veja que ela não me permite. Se eu tentar colocar um texto aqui, ele já não me permite. O que acontece é que cada componente ocupa um espaço aqui dentro da hierarquia, e certos componentes permitem desde nenhum até vários espaços da hierarquia abaixo dele. Então, só com a nossa blueprint, test, UI ali, é como se a gente tivesse um slot, uma posição. O botão ocupou essa posição. O botão, ele permite apenas um submetido a ele. A imagem ocupou essa posição, e a imagem não permite nenhum. A gente não consegue adicionar mais nada. E é por isso que o Canvas Panel é um dos componentes mais importantes. Ele é tão importante que ele vinha como default nas versões mais antigas da Unreal Engine, e as mais atuais ele não vem, porque também ele não é obrigatório. Existem várias situações que a gente não precisa, ou até que a gente não quer usar ele. Mas, o legal do Canvas Panel, é que ele permite que você vá adicionando vários outros componentes a ele, e ele permite quantos componentes você quiser colocar abaixo dele na hierarquia. Outra coisa legal do Canvas Panel, é que ele mostra pra gente o tamanho da tela. Então, aqui a gente consegue ver certinho onde cada coisa estaria posicionada na tela. Por exemplo, eu posso pegar um botão, colocar ele aqui no meio, eu quero que o outro fique um pouquinho pra cima, o outro um pouquinho pra baixo, eu quero um botão aqui em cima, eu quero um texto aqui nesse canto de cá. E a gente consegue ir visualizando como tá ficando o nosso menu, por exemplo, a medida que a gente tá trabalhando. Uma coisa legal é que, se você quiser, você pode mudar aqui o tamanho da tela. Por exemplo, digamos que você esteja criando a sua tela pra um telefone. Você pode vir aqui e selecionar o telefone aqui na lista. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Galaxy S8. E ele vai mudar aqui a resolução. Veja que aqui a razão de aspecto mudou aqui pra poder bater com a do Samsung. E automaticamente o Canvas Panel agora mostra esse novo formato. Eu posso, inclusive, vir aqui nesse botão que parece um pequeno landscape, uma pequena montanha, e eu posso mudar a orientação dele pra horizontal, pra vertical. Caso você esteja criando um jogo que usa o celular na vertical. Veja que quando eu fiz isso, os meus botões ficaram parados no mesmo lugar. E agora eu tenho um botão aqui que tá, inclusive, fora da tela. Deixa eu voltar ele aqui pra razão de aspecto que estava anteriormente. E vamos ver por que que isso acontece. E como corrigir isso? Você trabalha isso usando o que é chamado de âncoras. Veja aqui, quando eu clico no texto, aqui na aba Details, aparece uma série de informações, sendo que uma das primeiras aqui são as âncoras. Eu vou clicar aqui nesse pequeno menu, e aí você vai ver que ele tem uma série de posições. Eu posso ancorar ele a pontos específicos da nossa tela. Por exemplo, ele tá ancorado nessa primeira aqui, que é no canto superior esquerdo. Eu posso colocar ele ancorado no meio. E aí agora, quando eu virar a tela, veja que ele mantém a distância que ele tinha desse ponto aqui. Em vez de ficar parado, ele é jogado pro lado agora. Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar ele bem aqui no meio, eu posso mudar a razão de aspecto da tela, posso mudar a orientação dela, e ele vai continuar referenciado no mesmo ponto. As âncoras são muito importantes se o seu jogo vai ser jogado em devices diferentes. Se você tá fazendo o jogo, pode sair do celular, pode ir pra um tablet. Você vai ter que trabalhar certinho as âncoras pra poder garantir que os menus rotacionem e mudem de razão de aspecto, se mantendo de forma coerente, de forma agradável ali pra fluidez do jogo. Muito bem, digamos agora, que eu esteja satisfeito com esse menu que eu criei, e eu quero ver ele no jogo. Bem pra isso, eu vou precisar escolher um lugar que vai gerar, que vai criar essa interface. Por exemplo, a gente pode usar pra isso a Blueprint do nível. O mapa tem a própria Blueprint dele. Então, toda vez que esse mapa se inicia, ele pode criar essa widget. Então, você vai ter ele disponível já no início do jogo. Ou você pode associar essa criação a um comando. Enfim, a programação pra criação da widget é a mesma. Vamos fazer aqui na Blueprint do nível, então. Pra isso, eu vou clicar aqui nesse ícone e vou em Open Level Blueprint. Aqui no Event Begin Play, pra que ele seja criado tão logo o jogo comece, eu vou chamar o nó Create Widget. Eu vou selecionar aqui em Class qual widget eu quero que seja criado. No caso, a minha Test UI. E eu preciso dar a permissão pra essa Blueprint de fazer essa criação. Quem dá essa permissão é o Player Controller. Então, eu vou procurar por Get Player Controller. E com isso, ele criou essa widget dentro do jogo. Mas ela ainda não tá sendo vista. Se eu der o Play aqui, ela não aparece. Pra ela aparecer, eu preciso dar um comando pedindo pra que ela seja mostrada na Viewport. E eu uso pra isso o nó Add to Viewport. Agora, se eu der o Play, veja aí que os nossos botõezinhos estão aparecendo, o textinho, tudo no lugar que a gente tinha previsto. E você pode repetir esse bloco de programação em qualquer lugar. Você quer que o menu seja chamado quando você apertar M? Você vai lá na Blueprint do personagem, adiciona o evento de input pra quando o M for clicado, e coloca essa programação aqui. Quando ele clicar, ele vai fazer aparecer o menu. E se você tiver uma ocasião onde você precisa desligar o menu, mas não quer destruir ele, só quer apagar ele, por exemplo, no caso de um menu de pausa, você vai usar o nó Remove from Parent. Caso ele não apareça na lista pra você, é só você desligar aqui o Context Sensitive, e ele vai estar disponível ali, você adiciona. O que é importante é que você precisa passar pra ele a referência de qual widget você tá desligando. No caso, eu tenho essa referência aqui da criação, do Create Widget. Eu posso conectar aqui direto, e eu preciso dar aqui pra ele um evento, pra que isso aconteça. Vamos usar, por exemplo, a tecla P. Pocando com o botão direito aqui, eu vou procurar por P Keyboard. Então, quando eu apertar a tecla P, teoricamente ele vai remover esse menu ali. Então, vamos lá. Beleza. Ele desliga ele ali. Se você precisar adicionar ele de novo, é só adicionar ele pro Viewport novamente, você não precisa criar outro widget. A criação do widget vai acontecer uma vez só. Senão, ele fica estacando um em cima do outro ali. E você vai ter bugs aí no seu jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui, com um pouco mais de carinho, em alguns componentes interessantes desses aqui. A gente vai ver um pouco do funcionamento deles, entendendo um pouco como um ou alguns funcionam, fica fácil de entender também os outros, porque eles têm uma estrutura similar. Vamos começar aqui vendo um pouco do texto, que é um dos mais simples. Selecionando aí o componente que eu quero trabalhar, eu venho aqui na aba Details, e veja que aparece aqui um monte de informações, um monte de coisas aqui. A maior parte delas você não vai mexer, mas a gente pode mover ele, tanto clicando e arrastando, e posicionando, quanto acertando aqui os valores. E com isso a gente consegue fazer um posicionamento mais perfeitinho aí. Também dá para aumentar e diminuir o tamanho do componente. Aqui em Content, a gente pode mudar o texto que está ali. Vamos colocar, por exemplo, meu jogo maneiro. Podemos mudar a cor. Em Fonte, podemos mudar, por exemplo, o tamanho. Se estiver disponível, mudar ele para itálico, deixar ele fininho, enfim. Isso depende daí da fonte que você está usando, dela ter essas variações disponíveis ou não. Se você tiver outras fontes adicionadas, você também pode fazer a seleção dela aqui. No caso aqui está aparecendo essa robota, que é a base que já vem em todos os projetos da Unreal. A gente muda o texto aqui em Size. Podemos mudar o espaçamento das letras. Esse skewing, o quanto que ela é deformada ali na horizontal. E veja aqui que as formatações continuam. Você pode justificá-la de forma diferente, colocar sombras, mexer no offset dessa sombra, enfim, uma série de variações. Outra muito importante é a imagem. Com a imagem, a gente consegue colocar fotos dentro do nosso jogo ali no UI. Por exemplo, a ilustração do personagem e tudo mais. Eu não tenho muitas imagens aqui disponíveis ainda, mas, por exemplo, eu tenho a foto dessa chave ali. Eu posso vir e colocar ela aqui, a jeito do tamanho dela e posiciono ela aonde eu quero que ela fique. Novamente, a parte das âncoras, os tamanhos e tudo mais é a mesma coisa. Ele vai mudar aqui na aparência em brush, é onde eu vou adicionar a imagem. Eu posso mexer com o tamanho da imagem. Eu posso dar um tint, mudar um pouco a cor base dela ali e com isso fazer variações na imagem. Esses dois são bem simples, normalmente eles estão servindo de apoio para alguma coisa. Agora, um outro bem interessante é o botão. E aí ele tem algumas particularidades diferentes. Veja aqui novamente a parte de âncoras, esses tamanhos, essas coisas, mudar a cor. Fica tudo muito parecido. Mas se eu abrir aqui o Style, você vai ver que ele tem uma lista bem grande. Porque eu posso ter um estilo para ele normal, quando eu estou só olhando para ele. Eu posso ter um estilo para ele quando o mouse está passando por cima dele. Por exemplo, eu vou mudar a cor aqui. Eu posso ter um estilo diferente para quando ele está clicado. Vou botar outra cor aqui. e para quando ele está desabilitado. Enfim, eu tenho uma série de opções. E eu não preciso só colocar uma cor. Eu posso colocar uma imagem, por exemplo, para poder representar esse botão. Por exemplo, eu vou colocar aqui a imagem da chave. Só que essa chave aqui vai ser um botão. Eu dou o Play aqui para poder fazer o teste. Veja que quando eu passo o mouse por cima dele, ele muda para o estilo que eu tinha definido lá dentro. E quando eu clico, ele também muda ali para o roxinho, que foi a cor que eu defini para ele quando clicado. Então, você consegue fazer aí essas variações de forma bem fácil. E é bem legal fazer essas coisas porque o jogo parece que está mais redondinho quando esses detalhes estão pensados e estão feitos. Agora, o que ele tem de diferente mesmo é aqui embaixo. Lá em Details, lá no final, a gente tem essa parte aqui de eventos. A gente pode desencadear eventos que acontecem quando a gente clica, quando pressiona, quando solta, quando passa o mouse por cima, enfim, que se desenrolam dessa interação do jogador com esse botão. Eu poderia simplesmente clicar aqui no mais e ele ia me levar para lá, mas eu vou mostrar o caminho que é feito. A gente vem aqui em cima, em Graph, vai trazer a gente aqui para o Event Graph. E veja que aqui, na esquerda, em variáveis, eu tenho aqui disponíveis os botões, inclusive a imagem também, referências para programações aqui dentro do Event Graph. Com o botão selecionado, se eu vier aqui embaixo, os eventos continuam disponíveis. Eu posso clicar aqui, por exemplo, no On Clicker, para ele fazer alguma coisa quando for clicado. Então, eu quero só que ele mande um Olá ali, um Print String, só para a gente fazer o teste. Eu vou dar o Play. E agora, quando eu clico aqui, veja que no canto esquerdo aqui, aparece o Hello. Ele dá um oizinho para a gente. Um outro bem interessante também é o Slider. Ele já está disponível na lista de comuns. Eu vou clicar em arrastar ele aqui para dentro, para a gente ter esse Slider. e se a gente vier aqui em Details e procurar aqui por Value, veja que se eu altero o valor, a barrinha do Slider se movimenta. E com ele, a gente consegue fazer desde opções do menu para o jogador ajustar brilho da tela, sensibilidade do mouse, essas coisas, até barras de vida. Veja que a gente pode dar valores mínimos e máximos. Por exemplo, eu quero que ele vá a vida de 1 até 100. e agora quando eu puxo esse Value aqui até o 1, ele basicamente não se mexe ali. Mas se eu boto manualmente o 50, aí sim, porque agora o 0 a 1 que esse Slider estava fazendo aqui está muito pequeno. Outro componente legal parecido com esse é o Progress Bar, que funciona no mesmo sistema. A gente vem aqui em Details, procurando aqui em Progress, a gente pode aumentar o valor dele e ele vai enchendo a barrinha. Muito bom para pontos de mana, pontos de vida, estamina e por aí vai. Claro, deixando aqui em Estilo, Aparência, você consegue mudar a cara dele, consegue inclusive substituir as cores sólidas por imagens e deixar essa barra bem personalizada. Agora voltando aqui no Graph, você vai ver que a gente tem aqui Progress Bar, Slider, a imagem, o botão, mas ele não tem, por exemplo, a referência do texto. Bom, para poder conseguir essa referência que não veio para cá automaticamente, a gente vem aqui de novo no Designer, seleciona o texto que a gente quer deixar disponível como variável. aqui em Details aqui em cima é só marcar como Is Variable e pronto, quando a gente voltar aqui no Graph, o texto vai aparecer aqui também. E o legal de ter essas coisas como variáveis é que a gente pode alterar elas dentro do jogo. Por exemplo, ao invés de dizer Hello, digamos que eu quisesse que ao clicar nesse botão o texto mudasse de meu jogo maneiro para joia. posso trazer aqui a referência do texto, posso procurar por Set Text, conecto ela aqui no clique do botão e o novo texto aqui vai ser joia. Então, você dá o Play e apertar esse botão agora, o texto que estava aqui mudou para joia. E assim a gente vai brincando para poder criar as funcionalidades do nosso menu. Outro grupo de componentes muito importantes e que tem uma função de certa forma similar com o Canvas Panel são os componentes que estão disponíveis aqui no menu Panel. A gente tem vários aqui, cada um deles com o seu uso específico. Eu vou mostrar aqui um dos que é mais usado. Por exemplo, veja que o meu texto está um pouquinho para a direita, o meu botãozinho está um pouco para a esquerda, a imagem está aqui no lugar louco, digamos que eu quisesse que ela ficasse alinhada aqui. Como é que eu faço para poder deixar essas coisas alinhadas para eu não ter que ficar manualmente colocando e acertando valores aqui na posição, fazendo cálculos e tudo mais? Eu posso usar uma Vertical Box. Eu arrasto ela aqui para dentro e ela serve para poder receber vários outros componentes dentro dela. Ela é similar ao Canvas Panel no sentido de que ela pode ter vários abaixo dela na hierarquia. Para poder colocar eles abaixo dela na hierarquia e a gente começar a ver o que significa essa Vertical Box, tudo o que eu preciso fazer é arrastar ali para dentro os itens que eu quero que fiquem submetidos a ela. Veja que a imagem foi lançada para dentro dela automaticamente. Eu vou levar para lá também o texto e vou levar para lá o botão. Vou aumentar ela um pouco aqui. Veja que quando eu mexo no tamanho dela as coisas já começam a mudar de posição junto. Esse outro botão aqui nela também ficou. A posição em que eles aparecem nessa lista vertical é de acordo com a posição deles aqui na hierarquia. Então a imagem está em cima porque ela está em primeiro aqui. Selecionando a imagem digamos que eu quero que ela fique em último eu posso clicar aqui nessa setinha veja que ele vai mudando a posição dela aqui na hierarquia e aí ele vai indo para baixo e eu consigo posicionar. Esse aqui está gigante aqui por isso que ele está tão fora do negócio. Posso diminuir um pouco o tamanho dele alterar aqui um pouco os espaçamentos essas coisas aqui deixar a justificação dele no meio no centro e beleza não está bonito não está bonito mas está organizado está organizadinho. Se você quer organizar eles na horizontal você pode usar a horizontal box por exemplo a gente até pode deixar ele um pouco menos feio mexendo nos tamanhos aqui você precisa clicar aqui na imagem veja que ela está marcando aqui para preencher horizontalmente e verticalmente o espaço que ela tem ali dentro a gente pode tirar isso deixar ela só centralizada por exemplo e veja que agora ela está com a razão de aspecto certinha ela está quadradinha de novo e a gente pode aumentar ela um pouco ali mexendo aqui no image size vou por exemplo colocar 60 para cada lado e pronto a gente consegue assim e acertando cada um dos elementos aqui dentro dessa vertical box se você achar que eles estão muito colados por exemplo você seleciona o componente que você quer dar um pouco mais de espaço dele ali dentro vem aqui em details padding e aí você pode dar mais espaço em cima e embaixo por exemplo colocar aqui 50 unidades embaixo e 50 unidades em cima e veja que agora ele está mais espaçadinho cada uma dessas opções tem uma função tem um momento específico que você vai usar ele às vezes para poder fazer uma mesma coisa você pode tomar vários caminhos diferentes mas o objetivo desse vídeo era dar essa base para você entender como essas coisas funcionam como elas interagem e aí sim começar a pegar os tutoriais para poder criar aquelas coisas específicas que você quer inclusive aqui no canal eu tenho vários tutoriais que usam widgets tutorial de criação de menu de menu de pausa como colocar gifs animados na sua widget enfim com essa base aqui vai ficar muito mais fácil para você entender eles a partir de agora e também para poder acompanhar os próximos tutoriais que vem na sequência do nosso curso de Unreal no meu apoiaço você pode baixar o projeto Unreal com esse personagem todas as animações implementadas e blueprints comentadas para ajudar nos seus estudos você ainda tem acesso a um roadmap onde eu indico uma sequência de vídeos aqui do canal para aprender Unreal e começar a desenvolver seus jogos e claro você ajuda a manter vivo esse ambicioso projeto de criar um curso de baixo custo mas de alta qualidade pois é graças aos nossos fantásticos apoiadores que esse projeto pode continuar meu muito obrigado lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal um grande abraço e até mais